Hoje o Identidade de São Paulo veio em um dos bairros mais tradicionais da Zona Norte de São Paulo. Nós estamos na freguesia do O, para mostrar para vocês de onde surgiram as inspirações para a criação do logotipo. A igreja é o centro da vida do bairro. Nossa Senhora do O era a santa de devoção de Manuel Preto, fundador do bairro. Em 1610, Manuel resolveu erguer uma capela em homenagem à Nossa Senhora do O, a capela Nossa Senhora da Expectação ou Esperança. Em 1896, a capela foi destruída devido ao enxame de abelhas que se instalou na torre, fazendo com que um sacristão a incendiasse tentando espantá-las com fogo. A igreja atual, Igreja Matriz, foi inaugurada em 1901, construída próxima à anterior. O bairro da freguesia do O foi fundado em 1580. Ele era considerado uma cidade do interior e as pessoas falavam com sotaque próprio, cultivavam tudo na área. A cana de açúcar era o ouro do local e criaram a caninha do O, que era muito saborosa e também muito cara. O bairro manteve preservadas muitas de suas construções tradicionais. O Largo da Matriz é puro patrimônio histórico e cultural e apresenta construções antigas e algumas, inclusive, são tombadas pelo patrimônio histórico. Freguesia é uma palavra derivada do latim, fili eclésia, filhos da igreja, que era a forma como os povoados eram chamados, denominados em Portugal. Tudo acontecia no entorno da igreja. E o O vem das antífonas, que eram e ainda são entoladas durante a festa da padroeira, que acontece sempre nos finais do ano. Todas as antífonas começam com a interjeição O. Então, nos séculos passados, a freguesia de Nossa Senhora do O, a freguesia de Nossa Senhora da Esperança, Nossa Senhora da Expectação, ela era tida como referência ao O. Então, as pessoas falavam, vamos na freguesia do O, vamos na igreja do O. Isso acabou ficando. É o único bairro da cidade que mantém ainda essa tradição. Na cidade, nós tínhamos outras freguesias, como a freguesia da Penha, a freguesia da Lapa, a freguesia do Emboi Mirim. E a freguesia desses bairros mais tradicionais foi um dos últimos a se desenvolver. Talvez, por essa questão de ainda aparecer uma cidadezinha pequena do interior, por ter aqui no entorno do Largo as suas famílias mais centenárias, tradicionais, isso segurou um pouco o desenvolvimento do bairro. Até a década de 50, do século passado, você não tinha uma forma de ligação do bairro com o outro lado do Rio Tietê, com o outro lado da margem. E essa ponte chegou e junto com a ponte, nos anos 60, isso trouxe o progresso para a região. E aí